A convite da agência na BR, o Maranhão Rural vai mostrar um pouco das belezas da cidade de Santamaro. Ela é conhecida por ter as lagoas mais belas do mundo. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é o destino preferido para aqueles que buscam aventura e tranquilidade ao mesmo tempo. A emoção fica por conta do caminho até as lagoas. E tudo isso é feito através de veículos 4x4 que são credenciados, especialmente adaptados para percorrer terrenos arenosos e alagados. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um dos destinos mais procurados do turismo. Quem não conheceu, precisa conhecer esse lugar porque é maravilhoso, maravilhoso. Estou adorando. O Maranhão tem vários lugares lindos e esse daqui é um dos lugares lindos. Então vamos aproveitar esse nosso Maranhão que é um estado lindo e maravilhoso e está aqui. Esse aqui é para mostrar que realmente o Maranhão é um estado bonito. Aqui é muito lindo. As paisagens aqui são lindas. Já conhecia outros pontos turísticos, os Lençóis Maranhenses lá de Barreirinhas. E aí, qual preferiu? Barreirinhas ou Santamaro? Santamaro. É. Venham visitar aqui os Lençóis, conhecer mais o nosso estado, que é lindo. Apesar de ter as mais bonitas lagos, Santamaro ainda está caminhando para a expansão do turismo. Essa é uma realidade que as agências de turismo buscam reverter. Quais são os passagens que vocês mais fazem aqui em torno aqui do Maranhão? Nós fazemos bastante para Santamaro, fazemos para Caçó, Aitinhos e Lençóis Maranhenses, para a Barreira Azul, que fica em Paulinho Neves. Como é que fica a questão da pandemia? Que vocês podem abordar para a gente? Questão de uso de máscara? Sim. O uso obrigatório de máscara é o uso de ônibus, medição de temperatura, uso de álcool em gel. E em torno dos passeios também é tudo agendado. As agências agora a gente marca com o pessoal responsável da cidade, para que não possa ficar muitas agências no mesmo local. No exemplo, Santamaro, tem agências que sobem pela manhã, tem agências que sobem pela tarde, para não ficar muita gente na mesma lagoa, na mesma bruma, algo do tipo. Engana-se quem acha que apenas as Lagoas dos Lençóis são as únicas atrações de Santamaro. E eu fui convidada para desbravar outra atração da região. E na BR nos presenteou com essa paisagem aqui no Santamaro. E a gente recebeu um convite para conhecer mais esse Rio Alegre, né? Sim, sim. É um dos cartões postais de Santamaro também. Quando você chega, já dá de cara com essa beleza também, que você pode estar vindo, né? Não gasta muito para conhecer também um lugar tão lindo como esse também. E aqui é a entrada, né? Sim, aqui é a entrada já de Santamaro. Eu vou fazer uma proposta. Os clientes que marcarem também o programa e a na BR, a gente vai dar o passeio de barco print. Olha, que coisa legal. Então fica aí para todas as pessoas que estão nos assistindo, vão ganhar. Se marcar, né? Se marcar na BR e o programa Maranhão Rural, vai ganhar o passeio. Ganhar o passeio. Fechou? Combinado? Combinado, então. Então grava esse arroba aqui. Arroba na BR Turismo. E bota o Nayane Ferris, Nay Ferris e também o Mário Porto. Combinado. Então bora desfrutar essa paisagem aqui linda. Tem o passeio aqui do Rio Alegre e tem o passeio também da América, né? Que fica lá localizado nas dunas. A gente fala o passeio de voadeira. Essa daqui é para o Rio Alegre e outra é para as dunas, para ser chamada América. Venha conhecer Santo Amaro porque aqui tem a parte dos lençóis maranhenses, né? Que tem umas lagoas muito bonitas. É entrando nas lagoas e saindo para outras, mais melhores ainda, né? E agora o que me resta é aproveitar cada segundo desse paraíso e guardar boas lembranças no meu coração.